A Arena Corinthians, palco da primeira partida da Copa do Mundo, recebeu o último evento teste. Olha mais um jogo em que o dono da casa não conseguiu vencer. Tenha um ótimo jogo. A torcida chegou aos poucos, sem aquela multidão que a gente está acostumada a ver do lado de fora do estádio. Tinha o dobro de voluntários. Esse aqui, para cá, você tem que ter de metade. Então o senhor tem que dar a volta para o lado dela. Só que às quatro horas da tarde, horário da partida, a cena mudou. E o sócio torcedor sofreu. Sem nenhuma separação entre idosos, crianças e adultos, as pessoas foram se espremendo em enormes filas. Os equipamentos que fazem a leitura do cartão para a entrada eram insuficientes. Um pacou. No final, a polícia teve que liberar a primeira conferência dos bilhetes por causa do tumulto que foi formado. Engresse na mão para ir mais rápido. Trabalharam 100 homens a mais na área da segurança em relação ao primeiro teste. Todo mundo que entrou na arena passou pelo raio-x e pela revista. A arquibancada provisória norte ainda estava fechada, porque não foi vistoriada. Deve ser liberada essa semana pelo corpo de bombeiros. A arquibancada móvel sul foi parcialmente aberta para o torcedor. Nenhum problema nos banheiros. Limpos e funcionando normalmente, sem filas. Na lanchonete, sanduíches, pipocas, refrigerantes, águas, salgados, nenhuma reclamação. Ah, eu gostei de tudo. Tem que melhorar ainda, mas isso aí é o tempo. Não vai ser no segundo jogo que vai resolver. Para o Corinthians, era muito mais do que um evento teste da FIFA para a Copa do Mundo, que começa daqui a pouquinho, há 10 dias. Era uma chance de se redimir com o torcedor que sofreu tanto na estreia da nova arena. O primeiro jogo oficial, o Figueirense fez o primeiro gol da história do estádio. Chegou o convidado para a festa e resolveu provar primeiro o prato. A de Jackson. Jackson não queria correr mais riscos. Aos 24 minutos, limpa a jogada e marca um golaço. É o primeiro gol corintiano no seu novo estádio. Saiu aquela ansiedade, né, Jackson? É, saiu, né. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer um gol. Os visitantes não conseguiram marcar até os 41 minutos do segundo tempo. Foi quando Edilson fez uma bela jogada individual. E com a ajuda de Kleber, empatou o jogo. O que acontece com os visitantes do Corinthians aqui na arena, que estragam a festa sempre? Eu acho que eles estão se adaptando ainda. É um belo estádio, eles estavam acostumados com o Pacambu, que era um estádio totalmente diferente. Aqui é um pouco menor, então acho que pouco a pouco eles vão se adaptar. E com certeza vai virar um alçapão isso aqui. Muito difícil de vencê-los aqui dentro. A tese do Botafoguense só será provada depois do Mundial. E os corintianos que já viveram a ansiedade da estreia da nova casa, do primeiro gol do Corinthians, terão que esperar para ver a primeira vitória. Na arena, a arena do sonho corintiano.